A Fernanda melhorou daquele problema que era assim, Adai? É? A Fernanda... O problema... O amigo tá fazendo o tratamento. Ah, tem que fazer o tratamento? Ah, que bom! Mas não era espiritual. Hã? Foi? Achou que era espiritual? É. Assalto novo, ó. Opa, novinho! Ê, pessoal! Assalto tá zero aqui na... Aí o Bahia, ó. Ah, que bom! É... Agora o tratamento ela não fez mais. Ó! Agora o tratamento ela não fez mais, né? É... Tô até o churrascaria gaúchão, pousada gaúchão... Foi a lamina do fim... Me levou seu nao quem foi. Foi a lamina do fim... Foi a lamina do fim... Hã? É só de passar, velho. É, ó... Aqui é o negócio de parque, ó. Foi a lamina do fim... Muito trabalho de mal aqui. Olha os artesanatos. Tem umas coisas daora, mas compram muito caro. Ah, dá trabalho, dá trabalho. É, mas... Todo mundo sabe dar trabalho. 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 Uh, cara, meia calça. Meu baninho. Até lá seca, né? Tá por aí meu baninho não, hein? Meu baninho seca aqui. Foi a lamina do fim... Foi a lamina do fim... Foi a lamina do fim... Foi. Menina que tirou do teu valor Quem foi? Foi a lamina do fim... E as balinhas? Vamos dar uma barinha de giro aqui, pessoal, vá. Que gratosso. Não tá pisando demais. Nossa, demais. Nossa, demais. Tá. Música Olha A chuva Música Nem eu trabalho com esse Nidio de Maitinga, ele era o prefeito da cidade É Teve toda a chance do mundo, mas ficou fora Tá? Música 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 Música